Olá, hoje vamos fazer a nossa prática de yoga suave e como bem sabe, ou talvez não saiba, mas obviamente eu não sou nenhum instrutor de yoga e nem tenho nenhuma formação nesse campo. Por isso eu vou fazer apenas, nessa nossa prática, uma posição chamada de Savasana, que é relativamente uma posição muito simples. Antes de mais, eu vou dar uma pequena introdução do que vem a ser o yoga. Pois bem, o yoga é uma prática que une três dimensões, que é a dimensão física, mental e espiritual. E essa prática tem origem na Índia Antiga e foi descrito por um, as suas dimensões, as suas práticas, foi descrito por um autor no ano 400 d.C. O nome dele era Patanhali, esse nome é muito difícil de se pronunciar. E antes dele escrever sobre essa tradição, essa prática já era difundida milhares de anos, só que era uma prática passada de uma pessoa para outra. Então tinha um professor e tinha um aluno. Não era uma coisa tão formal. Bem, yoga, a palavra tem origem no sânscrito, que é yuji, que significa unir. Portanto, é a união entre mente, espírito e o corpo. Certo? Então, também é uma união entre o eu individual e o eu universal. Isso é muito bonito, não é? Então, segundo a tradição, isso, essa prática é o que permite neutralizar os pensamentos e os comportamentos que são movidos pelo nosso ego. Então, essa prática nos permite uma espécie, segundo a tradição do yoga, de despertar espiritual. Então, é um bocado diferente daquilo que a gente está a fazer. A gente não vai para essa dimensão do yoga, isso aqui não tem a ver com essa prática, não diria religiosa, nem nada disso. Mas a gente não vai nas dimensões formais do yoga, nada disso. A gente só vai explorar uma pequena posição, que é normalmente como a gente conhece o yoga, que é essa prática que se chama asana, não é? Que é um dos oito elementos do yoga, que é basicamente a postura física, não é? Que é, basicamente, adaptar certas posturas físicas que nos dão maior resistência, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, e, quem sabe, até um relaxamento do corpo. Então, a nossa posição chama-se Savasana. Essa é a posição que a gente vai fazer hoje. Só que a gente vai explorar ela no contexto do Mindfulness. Eu não vou tentar dar um curso aqui sobre yoga em dois minutos, até porque eu não tenho essa capacidade, mas a gente vai explorar uma dessas posições. Ok? Então, repetindo, eu não tenho mesmo conhecimento, portanto, eu não vou fazer isso. Então, você pode se perguntar, então, por que a gente vai fazer essa prática? A gente vai fazer essa prática porque o yoga também tem sido utilizado dentro do contexto daquilo que são as chamadas terapias alternativas, e que tem havido muita investigação no âmbito da saúde mental. E é por isso que a gente vai utilizar uma dessas práticas de yoga suave, que a gente vai chamar aqui. Então, vamos lá explorar essa nossa posição de yoga no Mindfulness como um exercício atencional. Quero deixar isso claro. Ok? Pronto. Sem mais demoras. Vamos fazer essa posição simples. E agora, eu peço que observe, antes de começar, esse vídeo que está aqui na tela. É basicamente essa a posição que a gente vai fazer agora. Certo? Então, eu vou pedir que deite-se de costas. Pode ser num tapete. Ou mesmo no chão. De uma maneira que fique confortável. Solte os braços. Ao lado do seu corpo. Se precisar de algum apoio adicional, pode colocar um pequeno travesseiro, um pano, um cobertor, ou mesmo uma toalha sobre os seus joelhos, já que isso pode aliviar a pressão nas costas. Ou pode mesmo colocar, se quiser, um apoio no pescoço. Que não seja muito grande ou volumoso. Ok? Agora, os seus pés podem relaxar. Posicionados para fora. E, repito, qualquer dúvida, olhe mesmo para o vídeo como referência. Nesse momento, tente reduzir qualquer esforço que houver no seu corpo de contrair ou movimentar os músculos. Pode fechar os olhos, se assim sentir-se confortável. Deixe o corpo e a respiração fluir de uma maneira natural. Permaneça aí. Observe o seu corpo aí. Aí, nesse lugar, deitado. Nessa posição. E, sem adormecer, vamos reservar um tempo para permanecer só aqui. E, repare na sua respiração. Movimento para cima e para baixo. Como o inflar da barriga. Repare como esse movimento recluta alguns músculos das suas costas. Repare o contato desses músculos com a superfície que está deitada nesse momento. Eu repito. Não precisa fazer nada. Agora, eu vou colocar uma pequena música de fundo. E, tente acompanhar essa música sem fazer nenhum julgamento. Só permaneça aí. A reparar no som. Ainda que seu corpo tenha um impulso de sair, acabar logo. Permaneça aí a explorar o som mais um bocado. Mais um pouquinho. Deixe seu corpo respirar. O ritmo da música. E aí Não estamos à procura de nada Só estamos E somos E agora Movimente A ponta dos seus dedos Dos pés E das mãos Movimente-os lentamente Sem sair da posição Continue aí Repare com o seu corpo Está conectado aqui Com este mundo E sem sair da posição Agora eu peço que abra os olhos lentamente Se os estiverem fechados Permaneça na posição Na posição Savasana E vá retomando Lentamente Pode mexer nos braços Pode levantar-se Alongue o seu corpo Perceba as sensações Pode repetir essa prática Quando quiser Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau